E aí, esse tirolese, quem vai? Eu! Eu quero escorregar a corda e parar em você, velho! Que aí, Pianco? Vai sair comido hoje de casa? Não! Não, tá comido não! Tá não, irmão! Responde pro senhor, não! Responde pro senhor, não! Não! Ei, é massa animada! Não, 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 não! Eu sei, querer é carinho, hein? Que aí, Pianco, beleza!